Amigos e amigas, hora de música aqui no facebook.com barra paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel instagram paulo roberto maciel 6 barra música internacional um bolerão muito gostoso né você gosta de bolero? a juventude não conhece bolero mas nós que temos um pouquinho mais de experiência que estamos na terceira juventude, nós conhecemos perfidia de alberto dominguez um arranjo do fran lima música aqui é boa para dançar sofre a doador resignadamente sofre como eu sofri por ti também sofre e a dor vai ensinando a gente amar e um dia querer bem amei como ninguém te amou querida de ti o menor gesto adorei esquecido da própria vida ver perfilia mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas, das orquídeas E das violetas Que eu dava a ti Distraída no ambiente elogioso Em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores Meu buquê de fantasias E agora Que adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz Verdaem Veja Amei, como ninguém te amou, querida, de ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. Perfídea, mandaste em troca, eu não esqueci, das rosas, das orquídeas e das violetas que eu dava a ti. Amei, distraída do ambiente luxuoso em que sempre vivias. Tu deixaste que murchassem minhas flores, meu buquê de fantasias. Agora que adoras a quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz. Feliz, feliz, feliz. Legal, né? Perfídea, sucesso internacional, um bolerão. Aqui no canal do Youtube, Paulo Roberto Maciel, Maciel.